Opa, dobro! Opa! 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 Não, 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 não. Não tem nada. Não tem nada. Não tem nada. Mas se puder, prazer, isso é seguro. Sim, sim, era um pouco mais. Então, não tem nada. Não tem nada. O que é isso? É, 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 é! Uro! Seja se a calça, vocês, meus amigos, eu vou fazer isso, eu vou fazer a primeira hora de emprego e eu vou fazer isso, 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 só quando eu terminar a minha guerra, vamos dar um trabalho, e você vai sair na Bradalina, você irá sair na Bradalina nhà na Bradalina, ele vai ficar 3 dias depois, porque eu tenho ido para a Paulo, porque ele foi antes do curso ele já estava a fazer isso, adeja para a princesa~~~ a brigada é por isso, você espera não, foi feito isso, ele não era assim, ele não era assim, é, ele não era assim, O que é o Nenhum? É 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 o que é o Nenhum? Eu quero que os governos de todos os lados nos respondem a sua amigura para não não se escuta apenas a sua esposa e a sua esposa É isso aí Agora está na rússica Não se numpo o Nenhum, não se escuta Se não iria para a rússica É bem, hoje tem os Estados Unidos O Nenhum? É o Nenhum? É o Nenhum? É o Nenhum? É o Nenhum? São! É? É o Nenhum? Os dois, dois, dois. Os dois, dois. A desbadação, a vida final, os três categorias. Brco, a desbadação. A desbadação. A desbadação. A desbadação. O que é o que é? 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 Tão aí até a Rézôd, а de Rézôd, o que vai sair do Rómigo? O que é, tem o que é? E com que vai sair do Rézôd lá vai sair do Rézôd, quando eu saio do Rézôd, só a mais do Rézôd, só a mais do Rézôd, só a mais praia do Rézôd. Já vou aí a Bézôd, Onde está? Miro, deixa você ver! Tchau, vou para mim. Vamos lá. Você não está me olhando. Você não está me olhando. Você tem um minuto mais. Só quando você estiver em caminho, você está em Dunao. Você está ouvindo? É uma hora de 5 minutos, agora está 10 minutos. É. É. Eu estou ouvindo. É. É. vamos! vamos! Onde é, ó, boa! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.